Um, dois, três, três, três. Está oficialmente lançado o Oktoberfest, o maior festival de cerveja do mundo na região alemã da Baviera. Como manda a tradição, o presidente da Câmara de Munique abriu com duas pancadas o primeiro barril de cerveja este sábado, marcando o início de um evento com 185 anos. São esperados seis milhões de visitantes até o dia 7 de outubro, muitos exibindo os trajes tradicionais da Baviera e vindos dos quatro cantos do mundo. Há 600 polícias e centenas de seguranças mobilizados para acompanhar os 16 dias de festividades.